Gente, é o testemunho dessa noite, o testemunho da graça de Deus, a graça de Deus que tem alcançado tantos corações e é um testemunho com a verdadeira catequese, é o que eu tenho dito pra vocês, né? Cada testemunho que a gente traz aqui é uma verdadeira catequese. Os senhores mesmo, vocês mesmo vão catequizando, né? Vão fazendo uma leitura da vida de vocês à luz da graça de Deus, da misericórdia de Deus. E olha que testemunho forte eu trago hoje pra partilhar com vocês. Eu gostaria de dar o testemunho de como Deus me trouxe de volta pra Ele. Eu sou casada há 10 anos, tenho dois filhos, um de 7 e uma de 3 anos. E no dia 15 de outubro eu descobri uma gravidez e ficamos muito surpresos. É pra olhar pra essa câmera aqui, tá tudo... essa aqui mesmo. Não esperava engravidar mais, não fazia parte dos nossos planos, mas Deus assim o quis. E acolhemos com amor essa nova gravidez. E como já tinha duas cesáreas, estava certa de fazer então a laqueadura, né? A esterilização. E já que eu imaginava que não haveria problema algum em realizar este procedimento. Afinal, quase todas as mulheres fazem. Atenção nesse testemunho, gente. Então, essa guerreira está dizendo que diante de uma terceira gravidez, decidiu-se pela laqueadura. Conhecido muito como ligadura de trompas, para não mais engravidar. E ela está justificando, dizendo, afinal, achei que não tinha problema, porque quase todas as mulheres fazem. Vamos adiante. Então, comecei a procurar saber mais sobre a cirurgia. Procurei em sites oficiais da igreja e em todos. Era unanimidade. Laqueadura é pecado. Primeiro, a busca pela verdade, né, gente? Porque isso é tão... É sobre a sua vida e a gente tem que ter a retidão. Eu quero a verdade. Então, procurei... Comecei a pesquisar em fontes seguras. Eu fui em sites oficiais da igreja e descobri por unanimidade. É pecado. Laqueadura é pecado. Ligadura de trompas, não é? É pecado. E eu fiquei muito triste. Porque eu pensava... Eu pensava que uma quarta gestação seria perigoso. Traia um risco de morte para mim e para o bebê. Eu não queria arriscar outra gravidez e colocar em risco as nossas vidas. Nem, tampouco, ficar afastada da Eucaristia. Então, eu não queria... Eu fiquei num dilema. E eu não queria perder a minha salvação por causa de uma cirurgia. Eu estava decidida a procurar, então, um sacerdote para aconselhamento e confissão. Atenção. No fundo, ela diz assim... No fundo, eu queria que algum sacerdote me dissesse que não tinha problema. Para tentar justificar o injustificável. Olha só. Quantas vezes nós também agimos desse modo. A gente fica procurando um sacerdote aqui, um sacerdote ali. Até procurar alguém. Que não sei se por ignorância ou não sei. Enfim, não vou entrar no mérito. Até encontrar algum que injustifique o nosso pecado. Gente, olha como isso é triste. Ela disse, eu encontrei a verdade. Foi unânime. Em todos os sites oficiais que eu procurei. Em todos... Foi unânime. É pecado. Mas eu comecei a procurar sacerdotes. Que pudessem justificar a minha decisão. Olha como isso é grave. Vamos adiante. No dia 31 de outubro, eu fiz a minha primeira ultrassom. Com seis semanas de gestação. E não foi possível ouvir o coração do bebê. Ele estava do tamanho compatível com uma gestação de cinco semanas. E me doeu muito. Muito. A médica pediu para repetir o exame com oito dias. Para ver as condições do feto. E assim que eu cheguei em casa. Eu tive um pequeno sangramento. Fiquei de repouso. E nisso, mexendo no Instagram. Eu vi um post da irmã Maria Raquel convidando para se consagrar a Nossa Senhora. No dia seguinte, eu estava lá. E eu passei a acompanhar o texto do combate. Passei a assistir as formações. Me aproximei muito de Deus e de Nossa Senhora durante esse período. E eu fui percebendo. Que algumas coisas na minha vida estavam erradas. E eu fui me educando. Eu fui pedindo a Deus a graça de agradá-lo. Nessa altura, eu já estava decidida. Não farei a laqueadura. E vou me abandonar verdadeiramente nas mãos de Deus. Para que Ele faça em mim o que for da sua vontade. Eu entreguei os meus medos. Eu entreguei as minhas aflições em suas mãos. E chegou o dia 10 de novembro. Dia de repetir o exame para ver como estava o bebê. Mas alguma coisa dentro de mim dizia que não seria do jeito que eu estava querendo. E que eu precisava ser forte. Na hora do exame, nós não vimos o coração do bebê. E o seu tamanho agora era compatível com a gestação de três semanas. Ou seja, ele não tinha mais vida. Eu me envio em meio a uma dor profunda. Mas eu busquei forças em Nossa Senhora. Para enfrentar esse momento tão doloroso. Tão difícil. Procurei a confissão. E me reconciliei com Deus. Gente, quanta solidão eu sentia. Então, Deus foi juntando todos os caquinhos do meu coração. E me restaurou. Me fortaleceu. Nossa Senhora me ajudou muito nesse processo de cura. Eu precisaria passar por um procedimento para a retirada do feto. Porém, a minha médica, muito inspirada por Deus. Me sugeriu esperar o corpo naturalmente. Sem carregar de expelir para evitar o procedimento. E eu fui convencida a esperar até o dia 30 de novembro. E se até esta data não houvesse saído. Naturalmente, ela faria a curetagem. Eu pedi muita força a Deus para saber aceitar a sua vontade. Para ter paciência de esperar que a situação fosse resolvida. E eu comecei a me aproximar da adoração. Eu comecei a levantar cedo para rezar o Santo Rosário. Antes eu tinha preguiça de rezar um terço. Imagina rezar um rosário inteiro. Mas eu comecei a me aproximar mais do Senhor. Me aproximei também da Virgem Maria. Me revestir das coisas do céu. Eu me vi renovada. Uma força que eu não pensei que houvesse. Uma paz que nunca senti. E uma paciência tão grande, sabe? Para esperar em Deus as coisas se resolverem. Então, no dia 21 de novembro, meu corpo começou a expelir. A expulsar aquilo que já não tinha vida dentro de mim. Eu louvo e agradeço a Deus por Ele ter resolvido essa situação tão dolorosa. De uma forma natural. Sem precisar passar por nenhum procedimento. Eu sei que Ele já sabia que o meu bebê não viria a nascer para esse mundo. Mas Ele permitiu que eu o concebesse. Para que eu passasse por essa experiência. Para que eu renascesse na fé. O meu bebê, o nosso bebê, Ele já pôde voltar para o Pai. Porque Ele cumpriu a sua missão. Ele trouxe a mim e ao meu esposo para mais perto de Deus. E eu não tenho nem palavras para agradecer tanto amor. Eu sempre fui católica, muito praticante. Desde pequena. Fui catequista, servia na liturgia. Participei de vários movimentos fortes na igreja, RCC, AJC. Tantos momentos de adoração. Mas quando casei, fui esfriando. Eu fui ficando sem tempo para as coisas de Deus e esfriei. E as minhas orações estavam sendo um Pai Nosso, um Avemaria e um Santo Anjo antes de dormir. E eu sabia que eu estava esfriando na fé. Mas depois dessa experiência, eu pude perceber que a dor foi convertida em amor. E eu agradeço a Deus por ter usado o Instituto Récide para me trazer novamente para a sua presença. A graça que eu recebi não foi ter o meu bebê nos braços. Mas foi voltar novamente para o caminho da porta estreita. O céu é a minha meta. Deus seja louvado pelo carisma que Ele concedeu a vocês. E que Deus abençoe cada um. Quem como Deus? Ninguém. Gente, olha. Esse testemunho é ou não é uma verdadeira catequese? É ou não é? Então, este membro do exército de São Miguel, ela não quis ser identificada. Mas ela estava ali diante dessa realidade que toca tantos casais, tantas mulheres. A laqueadura. E ela descobriu. É pecado. Por que, irmã? Não é? É um atentado contra a própria dignidade humana. Deus fez o homem com esse potencial, fez a mulher com esse potencial de fertilidade. Então, um casal para serem fecundos e por meio do ato sexual, que tem a sua finalidade unitiva, mas também procreativa, gerarem vidas, serem co-criadores. E quando a gente, de maneira artificial, muda isso, muda isso que foi uma configuração natural do ser humano, foi como ele foi feito, criado por Deus, é um grande atentado da própria dignidade humana. A igreja nos ensina isso e sabemos que a vivência de uma sexualidade não é fechada à vida, ela traz malefícios, inclusive espirituais. É mal, é ruim para o casal. Isso traz malefícios para o casal em vários aspectos, inclusive espiritual. Então, tem uma encíclica, a Humana Evita, do Papa Paulo VI, que vai falar tão belamente, explicar sobre essa realidade da vida sexual humana. E olha, essa guerreira, ela foi em busca de informações, uma fonte certa e precisa, mas mesmo assim, porque o pecado, como diz na Sagrada Escritura, o demônio rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Então, ela ficou ali diante de uma tentação de procurar um padre que viesse a justificar o ato dela. mas continuaria sendo um pecado ainda, ainda que um sacerdote viesse a dizer da sua cabeça não é pecado, é permitido, continuaria sendo um pecado. E nós precisamos de retidão porque isso se trata da nossa vida, da salvação da nossa alma, da nossa felicidade, uma felicidade que começa aqui, porque essa vida de comunhão com Deus inicia aqui. Hoje eu falava, partilhava com uma pessoa, não é sobre isso? Eu dizia, sim, essa felicidade começa, eu acredito que o nosso céu ou o nosso inferno é exatamente uma continuação das escolhas e decisões que nós tomamos aqui. Se buscamos a Deus aqui ou se vivemos numa ausência completa dele, então o nosso céu, o nosso inferno, é como que essa continuação das escolhas que nós já fizemos aqui, escolher o céu, não é? Nos decidirmos então pelo céu tão belo. Vamos entoar esse canto de louvor aqui, eu tenho algo que eu quero partilhar com vocês, vamos dizer assim, diante desse testemunho tão belo e dessa leitura tão bela que essa guerreira fez desse testemunho, o meu bebê voltou para o céu porque ele cumpriu a sua missão, ele voltou para Deus, que foi exatamente me trazer de volta para o coração de Deus, trazer o meu esposo para o coração de Deus. Nós temos uma missão, que leitura mais bela, que testemunho mais lindo. Quero agradecer muito a você, que Deus abençoe você e a sua família. Obrigado.